É absolutamente insustentável, o pessoal fala e as pessoas que conhecem alguma coisa de política e que não querem se opor a essa horda de ignorantes, eles cobrem o rosto assim, deixa ele falar, depois não falam nada agora e tal. É um absurdo. Como é que você derrota 300 mil soldados organizados com o dinheiro do imperialismo mundial, mais dezenas de milhares de soldados norte-americanos, mais dezenas de milhares de soldados italianos e de outros países europeus, armamento super moderno, poderosíssimo, dinheiro a rodo, como é que você derrota tudo isso? Não é só eu que estou falando, não. Como disse um parlamentar norte-americano, um deputado do Congresso norte-americano, questionando o governo. Como é que nós perdemos para um pessoal que só tem metralhadora e lançadores de foguetes manuais? Ou o Talibã é mágico, porque é primitivo, deve ter mágica. Enfeitiçou todo mundo lá e tomou conta. Ou foi o povo do Afeganistão. Não tem outra explicação. Tem gente que... Daí começa a fantasia na rede social. A rede social é o mundo da fantasia mesmo. Eu acabei de me convencer. O pessoal não vai lá para discutir, eles sonham e deliram. O cidadão falou, queria saber quem que deu armamento pesado para o Talibã. Ninguém. Porque, simplesmente, em nenhuma fotografia, nem em Cabul, nem em nenhuma cidade, aparece nenhum armamento pesado. A guerrilha na Síria tinha armamento pesado, fornecido pela Turquia e pelos Estados Unidos. No Afeganistão, não. É como disse o deputado norte-americano. Metralhadoras e lançadores de foguetes manuais. É isso. Os carros que nós... Os veículos do Talibã, que nós vimos lá, eles eram todos veículos de passeio ou carros blindados, mas só carros blindados. Não era tanque de guerra, nada. Não era nem carro com armas pesadas. Que eles tiraram dos norte-americanos. Só. Tem até uma notícia na internet que fala que a Honda vai fazer uma campanha de publicidade porque os afegãos aparecem com muitos caminhonetes Honda. Agora, tudo bem. É um carro bonito e tal. Mas está longe de ser um carro de combate isso daí. Se alguém forneceu armas para o Afeganistão, então foi a Honda. Vendeu um monte de caminhonete. De transporte, aquela com baú, né? É uma loucura total que a gente vê na internet. Não. O que nós vimos aí foi uma insurreição popular gigantesca no Afeganistão dirigida pelo Talibã e outras forças aliadas. O pessoal não quer ver a realidade. Teve gente que falou... Veja o nível de loucura. Falaram que o Talibã invadiu o Afeganistão. Não, o Talibã não invadiu o Afeganistão. O Talibã é do Afeganistão. Nasceu lá. O pessoal é de lá. Eles nasceram lá naquela terra pobre, paupérrima, ridícula. Eles são de lá. Eles são o povo. Quando você consegue montar um exército de 80 mil e derrota o imperialismo, é porque o povo te apoiou. Se o povo não apoiasse, não tinha jeito. Tanto que o Talibã não ocupou o país depois que os norte-americanos saíram. Ele já estava ocupando 80% do território nacional. Todos os observadores que estiveram lá, gente do imperialismo europeu ou norte-americano, falaram. Isso aqui está perdido. Não tem jeito. Isso daí é o retrato de uma guerra popular contra o imperialismo. Bom, pegando... Depois o pessoal pode me lembrar nas perguntas, se eu esquecer alguma besteira que a gente deveria responder. Uma coisa assim que... Só mesmo na era da internet, aparece isso daí como argumento. Talibã é imperialista. Quando eu ouvi esse argumento, eu o cocei assim, passei a mão no cabelo e falei, será que eu estou lendo isso? Li de novo, lavei o rosto, li de novo, falei... O cidadão falou isso mesmo. Talibã é imperialista. Bom, aí a gente deve... Não sei o que significa também. Porque o Talibã é imperialista. Eles invadiram um país vizinho. O que eles fizeram? O que a pessoa deveria ter dito é dizer que o Afeganistão é um país imperialista. Porque para ser imperialista, precisaria ser um país. Agora, para a gente mostrar a falta total de miolo do pessoal que discute o assunto. Qual é o PIB do Afeganistão? A pessoa fala as coisas, mas não tem computador. Se você pegar o computador e você dá um Google, você descobre as informações. Qual é o PIB do Afeganistão? O PIB do Afeganistão, ele é, em termos nominais atualmente, seis vezes menor que todo o Afeganistão. O Afeganistão tem 40 milhões de habitantes. É seis vezes menor do que o PIB da cidade de São Paulo. Mas esse número está errado. Por quê? Porque o dólar está muito valorizado em relação ao real. Se a gente reduzir o dólar para três reais, que seria o normal do Brasil, todo mundo acha, né? Nós estamos com uma situação anômala. Se reduzir para três reais, o PIB da cidade de São Paulo é 12 vezes maior do que o PIB de toda a população do Afeganistão. Veja, tudo bem que é a cidade mais importante do país, mas é uma única cidade do Brasil. E o Brasil não é um país imperialista. O Afeganistão, você nem pode considerá-lo como um país capitalista atrasado. É quase um elogio falar isso aí. A maior parte da economia do Afeganistão, não, tudo bem, ele é um país capitalista atrasado. Mas ele é muito atrasado. Muito. É um dos países mais atrasados do planeta Terra. Todo mundo concorda sobre isso. A economia do Afeganistão, ela é uma economia, ela não é feudal. Ela não é escravagista. Ela é pré-escravagista. Ela é uma economia tribal. Todo mundo diz isso também. Todo mundo sabe. Todos os livros, todos os jornalistas, todo mundo fala. É uma economia tribal. Quer dizer, quando a pessoa fala no Talibã, eles não estão levando em consideração que o Talibã é uma espécie assim de... É uma coisa análoga ao índio brasileiro que não foi ainda descoberto pela civilização que nós conhecemos. Ele é uma espécie de... Coisa de museu. Tudo bem que no mundo tem muito museu desse tipo. Mas o Talibã é um dos casos mais clássicos. E o pessoal não se dá conta de que, da mesma maneira que você não pode esperar que o índio tenha diploma de pós-doutorado, tenha escrito tese sobre a liberdade da mulher, não seja selvagem, você também não pode esperar que o povo do Afeganistão seja ultra-civilizado. É uma bobagem. É ridículo. Você tem que levar em consideração as peculiaridades. Julgar o Talibã como se o Talibã tivesse nascido aqui na zona... Na zona oeste de São Paulo, lá na Vila Madalena, é um absurdo. O Talibã não é a população da Vila Madalena, nem do Leblon. O Talibã é de um país semidesértico. Onde a organização social é tribal, na maioria dos lugares. Tem meia dúzia de cidades aí que são um pouco mais desenvolvidas. Quer dizer, o Talibã não é uma força maligna. Eles são, digamos assim, uma expressão... Tudo bem que é uma expressão um pouco extrema, de uma determinada cultura, que é a cultura do país deles. Uma coisa engraçada que eu vi também foi o seguinte, né? Um cidadão, respondendo uma das coisas que eu falei, ele falou o seguinte... Ele mandou uma matéria que falava o seguinte... Talibã declara que não haverá democracia no Afeganistão. Aí eu pensei assim... Eu pensei e depois eu respondi para ele. Bom, se nos países da Ásia Central, do Oriente Médio, houvesse alguma democracia, até seria estranho, né? Nesses países muçulmanos, não tem democracia. A pessoa que respondeu, ela pensa que o Kuwait é uma democracia, o Qatar é uma democracia, a Arábia Saudita é uma democracia, o Iêmen é uma democracia. Não, entre esses povos, não existe. Não só não existe, como na maior parte dos casos, nunca existiu nenhuma democracia. Quer dizer, o desenvolvimento econômico não deu lugar a nenhuma democracia lá. Os movimentos mais progressistas desses países foram todos ditaduras. Com exceção, talvez, do Irã, que é o país mais desenvolvido de toda essa faixa. No Iraque, só teve ditadura. No Egito, só teve ditadura. O governo mais progressista de todos os países árabes foi o governo Nasser, que era uma ditadura. Surgiu de um golpe de Estado. Quer dizer, não tem democracia naquela região. Não existe. E também, se aparecer, os norte-americanos não deixam progredir, né? O pessoal acha que ali todo mundo, tudo é democrático. Não, não tem nenhum país democrático ali. Tem nada. Ali só tem ditaduras. O negócio é um negócio muito atrasado. o que é as pessoas muito atrasado. Tchau. Obrigado.